10 lição 10 lição 10 lição 10 lição Top Bola Top Bola Top Bola Top Bora Bazebol Bezbol 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 Olmak I csat Olmak Iston Olmak I aftermath Olmak shirtar kent sida clube 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 arkadaş, amiga amiga, amiga feliz Memnon Feliz Igi Boa Lição Top Bola Baseball Olmak Estar Kent Clube Klub Arkadaş Amiga Itibaran Dei Memnon Feliz Igi Voa Merhaba Olá Merhaba Olá Merhaba Olá Merhaba Isto Isto Aqui Isto Aqui Isto Aqui Isto Aqui Nasceu Nasceu Como Nasceu Como Nasceu Como Ben Ben Eu Ben Ben Eu Ben Eu İçinde E İçinde E İçinde E İçinde E Takdim Etmek Introduzir Takdim Etmek Introduzir Takdim Etmek Introduzir Takdim Etmek Introduzir Gizem Legal Gizem Legal Gizem Legal Gizem Legal Olhum Toque Olhum Toque Olhum Toque Olhum Toque William Ciencia William Ciencia William Ciencia Görmek Vejo Görmek Vejo Görmek Vejo Görmek Vejo Merhaba. Olá. Merhaba. Olá. Está aqui. Está aqui. Nasceu. Como? Nasceu. Como? Bem. Eu. Bem. Eu. I. 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 Takdim etmek. Introduzir. Takdim etmek. Introduzir. Güzel. Legal. Güzel. Legal. Oyun. Tak. Oyun. Toque. Willem. Ciência. Willem. Ciência. Görmek. Vejo. Görmek. Vejo. Obrig. Obrigado. 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 It. Para. It. Para Yukarı Esime Yukarı Esime Yukarı Esime Yukarı Esime Ilık Hafif Sıcak Kilurosum Ilık Hafif Sıcak Kilurosum Ilık Hafif Sıcak Kilurosum Ilık Hafif Sıcak Kilurosum Pis Noş Pis Noş Pis Noş Pis Noş Hoş geldiniz Bevinde Hoş geldiniz Bevinde Hoş geldiniz Bem-vinda Hoş geldiniz Bem-vinda Sem Vos'i Sem Vos'i Sem Vos'i Sem Vos'i Erkek Kardas Irmão Erkek Verifica, controle, verifica, controle, verifica, snuf, classe, snuf, classe, snuf, classe, snuf, classe. Teşekkür. Obrigado. Teşekkür. Obrigado. İçin. Para. İçin. Para. Yukarı. Acima. Yukarı. Acima. Ilık, hafif sıcak. Keluruzun. Ilık, hafif sıcak. Keluruzun. Bis. Nos. Bis. Nos. Hoş geldiniz. Bem-vinda. Hoş geldiniz. Bem-vinda. Sem. Você. Sem. Você. Erkek kardeş. Irmão. Erkek kardeş. Irmão. Control. Verifica. Control. Verifica. Snuf. Clás. Snuf. Clás. Rata. Vanha. Rata. Vanha. Rata. Vanha. Rata. Vanha. Bahane. Com licença. Bahane. Com licença. Bahane. Com licença. Bahane. Com licença. Var. Ter. Var. Ter. Var. Ter. Var. Ter. Dinlemek. Osu. Dinlemek. Osu. Dinlemek. Osu. Orta. Mayu. Mayu. Orta. Mayu. Orta. Mayu. sabah minha sabah minha sabah minha sabah minha un me un May un my may baiang senhorita, bayan, senhorita, bayan, senhorita, bayan, senhorita, herkes, todo mundo, herkes, todo mundo, herkes, todo mundo, herkes, todo mundo, kendim, eu mesmo, kendim, hat, venha, hat, venha, bahane, com licença, bahane, com licença, var, ter, var, ter, dinlemek, osu, dinlemek, osu, orta, mayu, orta, mayu, sabah, manhã, sabah, manhã, anne, may, anne, may, bayan, senhorita, bayan, senhorita, herkes, todo mundo, herkes, todo mundo, kendim, eu mesmo, kendim, eu mesmo, ee, 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 e 1. 3. 5. 6. 8. Hayaal etmek. Imagina. Imagine máquina telic buracum telic buracum telic buracum buracum cut solido cut solido cut solido cut elbise vestir elbise vestir elbise vestir elbise sanatçı, artista. unda, aviente. ve, isim. yeni, novo. hayal etmek. imagine, hayal etmek. imagine, makine. máquina. delik. burakun. kata. sólido. elbise. vestir. elbise. vestir. sanatçı. artista. sanatçı. artista. unda, aviente. unda, aviente. gizli. segrede. gizli. 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 Cátip. Escriturário. Cátip. Escriturário. Cátip. Escriturário. Bic. Ampla. Bic. Ampla. Bic. Ampla. Bic. Ampla. Czartma. Fritar. Czartma. Fritar. Czartma. Fritar. Czartma. Fritar. Hamburguer. 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 Ayrılmak Dovaş Parede, dobaixo, parede, dobaixo, parede, dobaixo, parede. Kimse, minguei, kimse, minguei, kimse, minguei. Ijeit etmek. Inventar. Ijeit etmek. Inventar. Ijeit etmek. Inventar. Ijeit etmek. Inventar. Gizli. Segredo. Gizli. Segredo. Chikarmak. Subtrair. Chikarmak. Subtrair. Kátip. Escriturário. Kátip. Escriturário. Bük. Ampla. Bük. Ampla. Czartma. 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 Fritar. Hamburguer. Hamburger. 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 Ayrılmak. Ayrılmak. Seir. Ayrılmak. Seir. Dobar. Pared. Dobar. Pared. Kimse. Minguei. Kimse. Minguei. Ijeit etmek. Inventar. Ijeit etmek. Inventar. Bassete. Simples. Bassete. Simples. Bassete. Simples. Bassete. Simples. Cásque. Capacete. Cásque. Capacete. Cásque. Cepacete. Cásque. Capacete. Rihatling. Relaxar. Rihatling. Relaxar. Rihatling. Relaxar. Rihatling. Relaxar. Jedek. Poupar Yedek Poupar Yedek Poupar Yedek Poupar Yukarıda ti Acima Yukarıda ti Acima Yukarıda ti Acima Yukarıda ti Acima Görüş Opnião Görüş Opnião Görüş Opnião Görüş Opnião Anásmak Aceita Anásmak Aceita Anásmak Aceita Anásmak Aceita Shedetli Violento Shedetli Violento Shedetli Violento Shedetli Violento Calga Luta Calga Luta Calga Luta Calga Luta Lugar 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 Basit Simples Basit Simples Casque Capacete Casque Capacete Rahatling Relaxar Rahatling Relaxar Relaxar Yedek Poupar Yedek Poupar Yukardaki Acima Yukardaki Acima Görüş Opnião Görüş Opnião Annásmak Aceita Annásmak Aceita Simples Romana Limita man Elanda Daga Elanda Tapaq Elanda 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 Caima, escurgar Otex, fogo Otex, fogo Gudurlu, orgulhoso Gudurlu, orgulhoso Gudurlu, orgulhoso At, cavalo At, cavalo At, cavalo At, cavalo Kutubane, biblioteca Kutubane, biblioteca Kutubane, biblioteca Farc, diferença Farc, diferença Farc, diferença Farc, diferença Farc, diferença Gudurlu, voluntariu Gudurlu, voluntariu Cuz Kinda, volontariu Gudurlu, voluntariu Gudurlu, voluntariu Surpreendente. Curek checkmek. Linha. Curek checkmek. Linha. Curek checkmek. Linha. Curek checkmek. Linha. Caima. Escorregar. Caima. Escorregar. Ateş. Fogo. Ateş. Fogo. Gururlu. Orgulhoso. Gururlu. Orgulhoso. At. Cavalo. At. Cavalo. Kütübhane. Biblioteca. Kütübhane. Biblioteca. Farc. Diferença. Farc. Diferença. Hexe. Qualquer coisa. Hexe. Qualquer coisa. Gönülh. Voluntário. Voluntário. Gönülh. Voluntário. Xeşerted. Surpreendente. Xeşerted. Surpreendente. Curek checkmek. Linha. Curek checkmek. Linha. Pina. Construção. Pina. Construção. Pina. Construção. Construção. Fasulta. Sussurro. Fasulta. Sussurro. Sussurro. Fasulta. Fasulta. Sussurro. Ina. Ainda. Ina. Ainda. Ina. Ainda. Ina. Ainda. Activita. Atividade. Activita. Atividade. Activita. Atividade. Activita. Actividade. Bilge. Informação. Bilge. Bilge. Informação. Bilge. Informação. Bilge. Informação. Gráfico. 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 Sálekl. Sağlıklı, suvarian, sağlıklı, suvarian, sağlıklı, suvarian, kuma, bald, kuma, bald, kuma, bald, sat, resistente, sat, resistente, sat, resistente, sat, resistente, yamek, refeição, yamek, refeição, yamek, refeição, yamek, refeição, pina, construção, pina, construção, feselt, sussurro, feselt, sussurro, yine, ainda, yine, ainda, actividad, 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 bilge, informação, bilge, informação, grafik, gráfico, grafik, gráfico, Sağlıklı, suvarian, sağlıklı, suvarian, kuma, bald, kuma, bald, sat, resistente, sat, resistente, Yamek, refeição, Yamek, refeição, yamek, refeição, atk, desperdício, atk, desperdício, atk, desperdício, atk, Desperdício Taza Fresco Taza Fresco Taza Fresco Taza Fresco Bacum Cuidado Bacum Cuidado Bacum Cuidado Bacum Cuidado Chevre Meio ambiente Chevre Meio ambiente Chevre Meio ambiente Chevre Meio ambiente Mec amel Excelente Mec amel Excelente Mec amel Excelente Mecamel Excelente Ilgêrishmas Questionário Ilgêrishmas Questionário Ilgêrishmas Questionário Ilgêrishmas Questionário Kirletmek Poluir-se Kirletmek Poluir-se Kirletmek Poluir-se Kirletmek Poluir-se Kazanmak Gana Kazanmak Gana Kazanmak Gana Gana Sağlık 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 Sıl Sağlık Saہ olha Ona A Principal Ana A Principal Ana A Principal Ana A Principal Desperdício. Taza. Fresco. Taza. Fresco. Bacum. Cuidado. Bacum. Cuidado. Chebre. Meio ambiente. Meio ambiente. Mükemmel. Excelente. Mükemmel. Excelente. Ilgi erişması. Questionario. Ilgi erişması. Questionario. Kirletmek. Poluir. Kirletmek. Poluir. Kazanmak. Ganhar. Kazanmak. Ganhar. Salık. Saúde. Salık. Saúde. Ana. Ana. A principal. Ana. A principal. Mündis. Engenheiro. Mündis. Engenheiro. Mündis. Engenheiro. Mündis. Etor. Etor. Actor. Actor. Bilim insanı. Scientista. Bilim insanı. Cientista Bilim-insana Cientista Melek Anjo Melek Anjo Melek Anjo Melek Anjo Örnek Exemplo Örnek Exemplo Örnek Exemplo Örnek Exemplo Asker Solgad Asker Solgad Asker Solgad Asker Solgad Gelecek Futuru Gelecek Futuru Gelecek Futuru Doa Neturiza Doa Neturiza Doa Neturiza Neturiza Bitki Plantar Bitki Plantar Bitki Plantar Bitki Plantar Saig Respeito Saig Respeito Saig Respeito Saig Muindis Engenheiro Muindis Engenheiro Muindis Ator 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 Mele 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 Futuro Futuro Doa Natureza Doa Natureza Bitki Plantar Bitki Plantar Saig Respeito Saig Respeito Varsche Selvagem Varche Selvagem Varsche Selvagem Selvagem Guil Rosa Guil Rosa Guil Rosa temanho temanho Boyut Tamanho Boyut Tamanho Plastik Plastiku Plastik Plastiku Plastik Plastiku Plastik Plastiku Geri-dönüşüm Reciclar Geri-dönüşüm Reciclar Geri-dönüşüm Reciclar Geri-dönüşüm Reciclar Champagne Shampoo 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 Ora sera As vezes Ora sera As vezes Ora sera As vezes Ora sera As vezes Genelikle Usualmente Genelikle Usualmente Genelikle Usualmente Genelikle Usualmente Geth-me Peçam Get-me-se, passado, get-me-se, passado, get-me-se, passado, vahxe, selvagem, vahxe, selvagem, gul, rosa, gul, rosa. Bilet, bilhete, bilhete, bilhete. Boyut, tamanho, boyut, tamanho. Plástico, plástico, plástico. Geri-dönichem, riciclar. Geri dönüşüm, reciclar, champan, shampoo, champan, shampoo, aracera, às vezes, aracera, às vezes, Genellikle, usualmente, generalikle, usualmente, geçmiş, passadım, geçmiş, passadım, içadım, Homem de Nogácios, içadım, Homem de Nogácios, içadım, Homem de Nogácios, Unitman cepatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Programador 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 Abucado Advogado Abucado Advogado Abucado Advogado Abucado Advogado Devlete Baixcana Presidente Devlete Baixcana Presidente Devlete Baixcana Presidente Devlete Baixcana Presidente Pianist Pianista 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 Alışveriş Merkezi Shopping Alışveriş Merkezi Shopping Alışveriş Merkezi Shopping Alışveriş Merkezi Shopping Internet 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 Tick 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 Tgenac Tijela Tjenac Tijela Tijela Ixaduma Homem de negócios Unitman Diretor Program de Programador Program de Programador Advogado Devlete Bashkane Presidente Presidente Pianist Pianista Pianista Alışveriş merkezi Shopping Alışveriş merkezi Shopping Internet 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 Tık Click 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 Tijela 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 Gülmek Rir Rir Gülmek Rir Gülmek Rir Baim Senyor Baim Senyor Baim Senyor Baim Senyor Tijela Kişel CSI Tijela Kişel Tijela 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 Sibonete Kek Bolu Kek Bolu Kek Bolu Kek Bolu Atmak Lançar Atmak Lançar Atmak Lançar Atmak Lançar Ala Choro Ala Choro Ala Choro Ala Choro Gürülte Banulhum Gürülte Banulhum Gürülte Cesse Banulhum Gürülte Cesse Banulhum Tanr Deus Tanr Deus Tanr Deus Tanr Deus Deus Tanr Cholishkan 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 Diligent Gülmek Rir Gülmek Rir Gülmek Rir Corr Ala. Choro. Gürültu, ses. Bernulho. Gürültu, ses. Bernulho. Tanr. Deus. Tanr. Deus. Chaliscan. Diligente. Chaliscan. Diligente. Roló. Clima. Roló. Clima. Roló. Clima. Roló. Clima. Búlutu. Nublado. Búlutu. Nublado. Búlutu. Nublado. Búlutu. Nublado. Nublado. cis, nerva havith, suave hafif, suave hafif, suave sembol simbolum rüzgarlı ventoso rüzgarlı ventoso rüzgarlı ventoso rüzgarlı ventoso jesus bravo jesus bravo jesus bravo zeki inteligente zeki inteligente zeki inteligente zeki rüzgar 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 bulutlu 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 nublado cis, névoa cis, névoa cis, névoa hafif, suave hafif, suave simbol 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 rüzgarlı ventoso rüzgarlı ventoso jesus bravo jesus bravo zeki zeki inteligente zeki inteligente zeki chanclı por sorte chanclı por sorte cru seco cru seco sessli nebuloso sessli Sessli. Nubuloso. Sessli. Nubuloso. Sessli. Nubuloso. Karyashli. Nuvav. Karyashli. Nuvav. Karyashli. Nuvav. Karyashli. Nuvav. Güneşli. Ensolarado. Güneşli. Ensolarado. Güneşli. Ensolarado. Güneşli. Ensolarado. Seyahat. Viagem. Seyahat. Viagem. Seyahat. Viagem. Seyahat. Viagem. Hızlı. Hızlı. Rapidão Cachar a unha-tum Cachar a unha-tum Seja-clic. Temperatura. Inan-mak. E-crevita-u. Inan-mak. E-crevita-u. Inan-mak. E-crevita-u. Inan-mak. Acreditam. Takvim. Calendário. Takvim. Calendário. Takvim. Calendário. Takvim. Calendário. Chevrim. Ciclo. Chevrim. Ciclo. Chevrim. Ciclo. Chevrim. Ciclo. Sisli. Nubuloso. Sisli. Nubuloso. Karyashli. Nuvado. Karyashli. Nuvado. Gunexli. Ensolarado. Gunexli. Ensolarado. Seyahat. Viagem. Seyahat. Viagem. Gizli. Rapido. Gizli. Rapido. Kardaunatam. Onexnev. Kardaunatam. Onexnev. Sıcaklık. Temperatura. Sıcaklık. Temperatura. Inanmak. Acreditam. Inanmak. Acreditam. Takvim. Calendário. Takvim. Calendário. Calendário. Şevrim. Ciclo. Şevrim. Ciclo. Durust. Honesto. Durust. Honesto. Durust. Honesto. Durust. Honesto. Chorba. Sopa. Sopa. Chorba. Sopa. Garçon. Girson. Garçon. Girson. Garçon. Girson. Classic Gunnarcísseg Brilhos do sol Gunnarcísseg Brilhos do sol Gunnarcísseg Brilhos do sol Gunnarcísseg Brilhos do sol Chance Sort Chance Sort Chance Sort Chance Sort Koşucu Kuhudur Koşucu Kuhudur Koşucu Corredor Koşucu Corredor Yashle Shvoso Yashle Shvoso Yashle Shvoso Yashle Shvoso Masal Fábula Masal Fábula Masal Fábula Masal Fábula Fábula Güzden Redurável Güzden Redurável Güzden Redurável Güzden Redurável Trist Honest 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 Chorba Sopa Chorba Sopa Garçom Girson Garçom Girson Clássic Clássico Clássic Clássico Gunersisig Brilhos Do Sol Gunersisig Brilhos Do Sol Chance Sorts Chance Sorts Corredor 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 Yashle Shvoso Yashle Shvoso Masal Fábula Masal Fábula Güzden Güzden Adurável Güzden Adurável Donos Nascermos Donos Nascermos Donos Nascermos Donos Nascermos Honest Treze Honest Treze Honest Treze Honest Treze Estar Ha Dragão Estar Ha Dragão Estar Ha Dragão Estar Ha Dragão Car Neve Car Neve Car Motiv Neve Car Neve Contudo Melo Mensagem Mensagem Messiah Mensagem Mensagem Seguro Ko Ai Lua Ai Lua 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 Tehlikeli Tátil Tátil Pirunch Erros Match Partida Match Partida Match Partida Domos Nascermos Domos Nascermos Onych Três Esdarha Dragão DRAGÃO CAJ NEVE CAJ NEVE MESSAGES MESSAGEM MESSAGES MESSAGEM AI LUA AI LUA TEHLIKELY PERIGOSO TEHLIKELY PERIGOSO TÁTIL FRIAD TÁTIL FRIAD PIRINCH ARROCH PIRINCH ARROCH MATCH PARTIDA MATCH PARTIDA DAVETET CONVITE DAVETET CONVITE DAVETET CONVITE DAVETET CONVITE NEDA REGÃO NEDA REGÃO NEDA REGÃO 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 GIBE QUAMO GIBE QUAMO GIBE QUAMO SEÇMEC ESCOLHER 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 AMBAR AMBAR AGUARDE AMBAR AGUARDE AMBAR AGUARDE AMBAR AGUARDE Acele, pressa, acele, pressa, acele, pressa, balırsı, ebala, balırsı, ebala, balırsı, ebala. Erkek, masculino, erkek, masculino, erkek, masculino, toplamak, kurtar, toplamak, kurtar, toplamak, kurtar. Yumurta, olvum, davetet, convit. Davetet, convit. Neden? Razão. Neden? Razão. Gibi. Como? Gibi. Como? Seçmek. Escolher. Seçmek. Escolher. Ambar. Aguarde. Ambar. Aguarde. Acele. Pressa. Pressa. Aguarde. Pressa. Balırsı. Abelha. Balırsı. Abelha. Erkek. Masculino. Erkek. Masculino. Toplamak. Toplamak. Kultar. Toplamak. Kultar. Yumurta. Ovo. Yumurta. Ovo. Bistleme. Alimentação. Bistleme. Alimentação. Bistleme. Alimentação. Bistleme. Alimentação. Bojek. Inseto. Bojek. Inseto. Bojek. Inseto. Bojek. Inseto. Ilche. Distrito. Ilche. Distrito. Ilche. Distrito. Ilche. Distrito. Jajmak. Kemar. Jajmak. Kemar. Jajmak. Kemar. Boja. Pintura. Pintura. Boja. Boja. Pintura. Boja. Pintura. Reda. Objetivo. Reda. Objetivo. Reda. Objetivo. Reda. Objetivo. Kilise Igreja BER Public Harmony Lembrar 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 RATURLAMAC Lembrar Hatırlamak Lembrar Selamlamak Kumprimentar Selamlamak Kumprimentar Selamlamak Kumprimentar Selamlamak Kumprimentar Parlak Brillant Parlak Brillant Parlak Brillant Parlak Brillant Bistleme Alimentação Bistleme Alimentação Bojek Inseto Bojek Inseto Ilche Distrito Ilche Distrito Jajmak Keimar Jajmak Keimar Boja Pintura Pintura Boja Pintura Hede Objetivo Hede Objetivo Kilise Igreja Kilise Igreja Hatırlamak 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 Lembrar Hatırlamak Sombril Sombril Caranlık Sombril Karanlık Sombril Esqueço Unutmak Esqueço Unutmak Esqueço Unutmak Esqueço Kralje Rainha Kralje Rainha Kralje Rainha Kralje Rainha Lidar 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 Diktorsken Ritangulu Diktorsken Ritangulu Diktorsken Ritangulu Diktorsken Ritangulu Mazar Spultura Mázar Spultura Mázar Spultura Mázar Spultura Turquia Pro Turquia Pro Turquia Pro Turquia Pro Bir diário Otrum Bir diário Otrum Bir diário Otrum Bir diário Otrum Mázar Milho Mázar Milho Mázar Milho Mázar Milho Noto Murando Not Morando Not Morando Not Morando Karanlek Sombrio Karanlek Sombrio Unutmak Esqueço Unutmak Esqueço Kraliç Kraliç Rainha Kraliç Rainha Lider 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 Diktorsken Ritangulu Diktorsken Ritangulu Mázar Mázar Spultura Mázar Spultura Mázar Spultura Milho Mázar Milho Milho Mázar Morando Mázar Mázar Morando Bal Querida Bal Querida Bal Querida Bal Grida Block Quadra Block Quadra Játirmak Detais Yatırmak Deitar Inçaitmek Kostrumir Ya Lavu Ya Lavo Ya La Vàng Lavo Kahvereng Castanho Kahvereng Castanho Kahvereng Castanho Kahvereng Castanho Atçık Quaro Açık Quaro Açık Quaro Açık Quaro Gece Noit Gece Noit Gece Noit Gece Noit Un Famous Un Famoso Un Famoso Un Famoso Ireland Esquerda Ireland Esquerda Ireland Esquerda Ireland Esquerda Baal Querida Baal Crida Block Quadra Block Quadra Yatırmak Detar Yatırmak Detar Inşajtmek Construir Construir Inşajtmek Construir Lian Lavo Lian Lavo Lavo Kahvereng Castanho Castanho Kahvereng Castanho Açık Claro Açık Claro Gece Noite Noite Gece Noite Un Famoso Un Famoso Famoso Diz Diz Em Linha Rita Diz Em Linha Rita Diz Pusse Pus tal Pus tal Pos tal Pus tal Pos tal Syrasında Turent SIRASINDA TÜRENT SIRASINDA TÜRENT SIRASINDA TÜRENT UZAKTA LØJ UZAKTA LØJ UZAKTA LØJ UZAKTA LØJ USAK LØJ Usak Longe Usak Longe Usak Longe Yakinda Nas proximidades Yakinda Nas proximidades Yakinda Nas proximidades Yakinda Nas proximidades Quez Pesciar Kiz Pesciar Kiz Pesciar Kiz Pesciar Banca Banco 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 Evala Volta. Niuvalnak. Volta. Niuvalnak. Volta. Niuvalnak. Volta. Diz. Em linha Rita. Diz. Em linha Rita. Office. Escritório. Office. Escritório. Posta. Postar. 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 Serasinda. Durante. Serasinda. Durante. Usakta. Longe. Usakta. Longe. Usak. Longe. Longe. Usak. Longe. Yakhanda. Nas proximidades. Yakhanda. Nas proximidades. Kese. Kese. Pesear. Kese. Banka. Banco. Banca. Banco. Niuvalnak. Volta. Niuvalnak. volta anármico sugerir anármico sugerir anármico sugerir suré enquanto suré enquanto suré enquanto guöndarmic mandar guöndarmic mandar guöndarmic mandar etquilamec impressionar etquilamec impressionar etquilamec impressionar etquilamec impressionar cart postal cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal Demiryol Ferrovia Demiryol Ferrovia Demiryol Ferrovia Demiryol Ferrovia Göstermek Suposição Göstermek Suposição Göstermek Suposição Gostermek Exposição Om Frente Om Frente Om Frente Bulmaja Enigma Bulmaja Enigma Bulmaja Enigma Bulmaja Enigma Chissetmek Sentir Chissetmek Sentir Chissetmek Sentir Chissetmek Sentir Enermek Sugerir Enermek Sugerir Suré Enquanto Suré Enquanto Gondermek Mandar Gondermek Mandar Etquilemek Impressionar Etquilemek Impressionar Cárt 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 Póstal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal De Miriol Ferrovia Demiryol Ferrovia Göstermek Exposição Göstermek Exposição O Frente O Frente Bulmaja Enigma Bulmaja Enigma Göstermek Sentir Göstermek Sentir Zaten Já Zaten Já Zaten Já Zaten Já Passar 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 Pass Passar Pass Passar Pcna Exame Pcna Exame Pcna Exame Pcna Exame Zor. Difícil. Fakir. Popt. Cedo. Arca. Kapla. Tigre. Kapla. Tigre. Rota. 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 Asya. 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 Asya Zaten Já Pas Pisar Pesar Pesna Izam Pesna Izam Zor Difícil Zor Difícil Fakir Popte Fakir Popte Arca Cedo Arca Cedo Kapla Tigre Kaplan Tigre Rota 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 Cash Cash Fet Mac Descobrir Cash Fet Mac Descobrir Cash Fixer Meme Descobrir Cash Fet Meme Descobrir Calpe Coração Calpe Coração Calpe Coração Oda Ilha Oda Ilha Oda Ilha Oda Ilha Indiano 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 Tarihi Historicum Tarihi Historicum Tarihi Historicum Tarihi Historicum Tur Tipu Tur Tipu Tur Tipu Tur Tipu Ödünç vermek Imprestar Ödünç vermek Imprestar Ödünç vermek Imprestar Ödünç vermek Imprestar Ulaşmak 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 Eltrónico Eltrónico Bálamac Alp Alp Coração Ada Alp Ada HISTÓRICO TUR TIPO TUR TIPO ÖDUNÇ VERMEG EMPRESTAR ÖDUNÇ VERMEG EMPRESTAR ULAXMAK OCANCE ULAXMAK OCANCE ELECTRÓNIC ELECTRÓNICUM ELECTRÓNIC ELECTRÓNIC ELECTRÓNICUM BÁLAMAC CUNETAR BÁLAMAC CUNETAR OCITÁ-SE-LA ATRAVÉS OCITÁ-SE-LA OCITÁ-SE-LA ATRAVÉS OCITÁ-SE-LA ARAVÉS OCITÁ-SE-LA AJ Cozinhar Pichirmec Cozinhar Itzki Bambida Itzki Bambida Itzki Bambida Itzki Bambida Pagar 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 Ödame Pagar Ödame Pagar Deixiklik Mudança Deixiklik Mudança Deixiklik Mudança Deixiklik Mudança Köpek Cão Köpek Cão Köpek Cão Köpek Cão Baxaresas Falhou Baxaresas Falhou Baxaresas Falhou Baxaresas Falhou Garek Precisar Garek Precisar Garek Precisar Garek Precisar Garek Cipares Ordem Alex Cipares Ordem Cipares Ordem Cipares Ordem Através O negócio Pichirmec Cozinhar Pichirmec Cozinhar Itchki Gumbida Itchki Gumbida Ödame Pagar Ödame Pagar Deixiclic Mudança Deixiclic Mudança Köpek Cão Köpek Cão Baxaresse Falhou Baxaresse Falhou Garek Precisar Garek Precisar Precisar Ordem Separesse Ordem Ducam Fazer compras Ducam Fazer compras Ducam Ducam Fazer compras Usai Usai Espaço Usai Espaço Usai Espaço Usai Espaço Kuubelt Kuubeltui Mutant Fiore țara țara ізn Lento. Uchak. Avião. Uchak. Avião. Uchak. Avião. Yabandji. Estranjairo-me. Yabandji. Estranjairo-me. Yabandji. Estranjairo-me. Estranjairo-me. Zambac. Lírio. Zambac. Lírio. Zambac. Lírio. Zambac. Lírio. Market. aufmercado marcado maket um mercado maket um mercado zengin riku zengin riku zengin riku zengin riku Ducã Fazer compras Ducã Fazer compras Usai Espaço Usai Espaço Cuvete-lhe Forte Cuvete-lhe Forte Sare Amarelo Sare Amarelo Yavaş Lento Yavaş Lento Uchak Avião Uchak Avião Yabande Estrangeiro Yabande Estrangeiro Zambac Lírio Zambac Lírio Market Mercado Market Mercado Zamb Zamb Rico Zamb Rico Riku Zambac Vender Zambac Vender Zambac Vender Zambac Vender Acul Inteligente Acul Inteligente Acul Inteligente Acul Inteligente Danush Danush Retorna Danush Retorna Danush Retorna Danush Retorna Sahib Proprietário Sahib Proprietário Sahib Proprietário Sahib Proprietário Av Quassar Av Quassar Av Quassar Av Quassar Yakalamak Pogar Yakalamak Pogar Yakalamak Pogar Yakalamak Pogar Kulak Uralya Kulak Uralya Kulak Uralya Kulak Uralya Pong 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 Descalishma Estud Descalishma Estud Descalishma Estud Descalishma Estud Hayatta Kalma Sobrevivência Hayata calma. Sobrevivência. Hayata calma. Sobrevivência. Hayata calma. Sobrevivência. Satmak. Vender. Satmak. Vender. Akul. Inteligente. Akul. Inteligente. Danush. Retorna. Danush. Retorna. Sahib. Proprietário. Sahib. Proprietário. A. Kassar. A. Kassar. Yakalamak. Pugaz. Yakalamak. Pugaz. Kulak. Uralya. Kulak. Uralya. Puan. Punt. Puan. Punt. Descalishma. Estud. Descalishma. Estud. Hayata calma. Sobrevivência. Hayata calma. Sobrevivência. Kulak. 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 Caíbe-te-mec, para ver-se, caíbe-te-mec, para ver-se. Caíbe-te-mec, para ver-se, caça, seguro, caça, seguro, caça, seguro, pahala, caro, pahala, caro, pahala, caro, pahala. Karum Yarım Mitaz Yarım Mitaz Yarım Mitaz Mitaz Iletişim kurmak Kumnikar Iletişim kurmak Kumnikar Iletişim kurmak Kumnikar Iletişim kurmak Komunicar Hareket Mover Hareket Mover Hareket Mover Hareket Mover Soru Questão Soru Questão Soru Questão Soru Questão Zaif Fraco Zaif Fraco Zaif Fraco Zaif Fraco Quero Rabo Quero Rabo Bellicta Juntos Juntos Bildicta Juntos Caebetmek Perdez Caebetmek Perdez Kasa Kasa Suguru Kasa Suguru Pahalı Karu Pahalı Karu Mists 2-4 and a-7 and a-7 and a-7 and a-7 and a-7 and a-7 and a-8 and a-7 and a-7 and a-7 and a-9 and a-7 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 and a-8 and a-7 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 and a-8 and a-7 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 and a-8 and a-7 et a-7 and a-8 and a-7 and a-7 and a-7 and a-9 and a-7. Sor, questão Sor, questão Zéif, fraco Zéif, fraco Ojos, barato Ojos, barato Ojos, barato Ojos, barato Salve Sol, frio Sol, frio Gezagan Planeta Gezagan Planeta Gezagan Planeta Gezagan Planeta Esta noite Gezagan Seu Gezagan Seu Gezagan Seu Gezagan Seu Gezagan Seu Para Dinheiro Para Dinheiro Para Dinheiro Para Dinheiro Grönmec Peres Grönmec Peres Grönmec Peres Grönmec Peres Hesmet Serviço Criança 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 Ojos Barato Ojos Barato Que te etmek Salve Que te etmek Salve Sol Frio Sol Frio Gezegã Planeta Gezegã Planeta Bugeje Esta noite Bugeje Esta noite Göküz Seu Göküz Seu Para Dinheiro Para Dinheiro Görünmek Peres Görünmek Peres Hizmet Serviço Hizmet Serviço Côjuk Côjuk Criança Côjuk Criança Tur Tor 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 Önce Etrás Önce Etrás Önce Etrás Önce Etrás Bacak 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 Perne Bacak Perne Bacak Perne Koymak Kôr Kôr Kojmak Kôr Kojmak Kôr Kojmak Kôr Sadece Soment Somente It Empurrar Kôr It Empurrar It Empurrar Telescópio Acha Baixa Acha Baixa Aşağı Baixa Oyuncak Brinqueza Oyuncak Brinqueza Oyuncak Brinqueza Oyuncak Brinqueza Toprak Terra Toprak Terra Toprak Terra Toprak Terra Tur 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 Önce Etrás Önce Etrás Bacak Perna Bacak Perna Koymak Kulkar Koymak Kulkar Sadece Somente Sadece Somente It It Empurrar It Empurrar Telescop Telescopio 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 Aşağı Baixa Aşağı Baixa Oyunca Oyuncak 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 Brinkez Toprak Terra Toprak Terra Halka Enel Halka Enel Halka Enel Halka Enel Mabi Azul Mabi Azul Mabi Azul Mabi Azul Chamandra Futuador Chamandra Futuador Chamandra Futuador Chamandra Futuador Dışında Latu fora Dışında Latu fora Dışında Lá de fora Dışında Lá de fora Usai-me aqui Nave espacial Usai-me aqui Nave espacial Usai-me aqui Nave espacial Usai-me aqui Nave espacial Garip Estranho Garip Estranho Garip Estranho Garip Estranho Yumusha Suave Yumusha Suave Yumusha Suave Yumusha Suave Bulut Nuvem Bulut Nuvem Bulut Nuvem Bulut Nuvem Perjuízo BPST-SE Local na rede internet BPST-SE Local na rede internet BPST-SE Local na rede internet Local na rede internet Halka Anel Mabi Azul Chamandra Flutuador Chamandra Flutuador Descenda Lado fora Descenda Lado fora Usai meki Nave espacial Usai meki Nave espacial Garibe Estranho Garibe Estranho Yumusha Suave Yumusha Suave Pulo-te Nuvem Pulo-te Nuvem Zara Zara Prejuízo Zara Prejuízo Webstice Local na rede internet Webstice Local na rede internet Use-da Use-da Pisine Use-da P婚 Use-da P sudden Lêve PThese Lêve Leve Beas Atlama Saltar Saltar Atlama Saltar Atlama Saltar Kind Proprio Kind Proprio Kind Proprio Kind Proprio Zemim Chão Zemim Chão Zemim Chão Zemim Chão Azal Special Özel Special Özel Especial Özel Especial Uchurtma Pipa Uchurtma Pipa Uchurtma Pipa Uchurtma Pipa Ayrıca Além disso Ayrıca Além disso Ayrıca Além disso Ayrıca Além disso Báska Outro Outro Başka Outro Başka Outro Başka Outro Başka Yüzde Yüzde Porcento Yüzde Porcento Işık Leve Işık Leve Beaz Branco Beaz Branco Atlama Saltar Atlama Saltar Kind Proprio Kind Proprio Zemin Chão Zemin Chão Özal Especial Özal Özel Especial Uçurtma Pipa Uçurtma Pipa Ayrıca Além disso Ayrıca Além disso Başka Outro Başka Outro Letire Muze 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 Dairi Cirkon Daire Circum Daire Dairi Cirkon caricatus desenho animado caricatus desenho animado caricatus desenho animado caricatus desenho animado seclamaque ocultar seclamac ocultar seclamac ocultar Ocultar Seclamac Ocultar Caia Rocha Caia Rocha Rocha Caia Rocha Macas Tesouras Macas Tesouras Macas Tesouras Macas Tesouras Aramak Prokurar Aramak Prokurar Aramak Prokurar Aramak Prokurar Dilenmek Implorar Dilenmek Implorar Dilenmek Implorar Dilenmek Implorar Anlamına Anlamına Gelmek Signifikar Anlamına Gelmek Signifikar Anlamına Gelmek Signifikar Passaport 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 Museu Daire Círculo Caricatos Desenho animável Seclamac Ocultar Seclamac Ocultar Caia Rocha Caia Rocha Makas Tesouras Makas Tesouras Aramac Procurar Procurar Dilenmek Implorar Dilenmek Implorar Anlamına gelmek Significar Anlamına gelmek Significar Pasaport Disapport Pasaport Disapport Genes Solitario Genes Solitario Genes Solitario Genes Solitario Remédio Remedio Tip Remedio Tip Remedio Tip Remedio Borda Esatartes Borda Esatartes Borda Esatartes Esatartes Borda Escorrendo Javac Escorrendo Javac Escorrendo Javac Escorrendo X Poema X Poema X Poema X Poema Cômico Engraçado Cômico Engraçado Cômico Engraçado Cômico Engraçado Fámole Favorito Fámole Favorito Fámole Favorito 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 Caractar Personagem Caractar Personagem Caractar Personagem Caractar Personagem Tezahirat Torcer Tezahirat Torcer Tezahirat Torcer Tezahirat Torcer Etkinlik Evento Etkinlik Evento Etkinlik Evento Etkinlik Evento Solitar Solitar Solitario 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 Tipo Remédio Tipo Remédio Eazetat Eazetat Borda Eazetat Eazetat Borda Javac Escorrendo Javac Escorrendo Javac Poema 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 Pómic Engraçado Pómic Engraçado Pómic Engraçado Favor favor, favorito, 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 carácter, personagem, carácter, personagem, tezahirat, torcer, tezahirat, torcer, etkinlik, evento, etkinlik, evento, sallamak, mes, sallamak, mes, sallamak, mes, sallamak, mes, kadanesh, esposa, kadanesh, esposa, kadanesh, esposa, boyunca, allongu, boyunca, allongu, boyunca, allongu, önemli, uppertent, önemli, uppertent, önemli, uppertent, olmadan, say, olmadan, say, olmadan, say, olmadan, say, itaat etmek, obedecer, itaat etmek, obedecer, rapor, relatório, rapor, relatório, rapor, relatório, rapor, relatório, rapor, relatório, Emniete. Segurança. Emniyete. Segurança. Elektrik. Electricum. Elektrikum. Electricum Köche Sallamak Meş Kadın eş Boyunca Önemli Importante Olmadan Sem Olmadan Sem Itat etmek Obedecer Itat etmek Obedecer Report Relatório Report Relatório Emniyet Segurança Emniyet Segurança Electric Electricum Electric Electricum Köşe Kento Köşe Kento Dava Caso Dava Caso Dava Caso Dava Caso Gerçek Faktu Gerçek Faktu Gerçek Faktu Gerçek Faktu Oikulu Sonolento Oikulu Sonolento Oikulu Sonolento Oikulu Sonolento Estrada 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 Tráfico 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 motorista veículo as poukuş düşürmek solta düşürmek solta düşürmek solta düşürmek solta doma fumaça doma fumaça doma fumaça doma fumaça dava caso dava caso gerçek gerçek facto gerçek facto o 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 arach veículo arach veículo as poucos as poucos o 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 Ouvir Ouvir Ölçek Tertz, ölçek, tertz, ölçek, tertz, ölçek, tertz Yok, ausentz MANTEIR BITUNH TODO TAM CHEIO DISTUCTOR DENTISTA DISTUCTOR DENTISTA ÁRVORA ÁRVORA MADÉ IMPORTAM MADÉ IMPORTAM DUIMAC OUVIR DUIMAC OUVIR UDVERMIC ACONSALHAR UDVERMIC ACONSALHAR ÖLCHEK TESTE ÖLCHEK TESTE JOK JOK AUZEĞNZ JOK AUZEĞNZ AUZEĞNZ